Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, meus amores, hoje já é quarta-feira, né? E hoje, na nossa aula, nós vamos estar trabalhando com dois livros. O livro letrar e também o livro de experiências, né? Então, primeiramente, nós vamos pegar o nosso livro. O livro letrar, esse aqui é o roxo, né? Vocês vão estar abrindo o nosso livro letrar lá na página 35, tá? 3 e 5, 35. Não esqueçam sempre de colocar a data aqui embaixo, tá? Então, vamos aproximar aqui a câmera para que vocês possam visualizar bem o que se pede nessa página. Você sabe para que servem estes utensílios? Circule os que conhecem. Então, vocês vão estar circulando os objetos de cozinha que vocês conhecem, tá? Vocês conhecem a forma? A forma, ela serve para assar bolos e pães, né? Batedor de ovos, como o nome já diz, né? Bater ovos. Espremedor de batatas. O pincel. Prato. O copo medidor. Olha só, o copo, ele serve, né? Para que a gente possa colocar as medidas certas na nossa receita, né? Como você pode, como vocês podem ver, ele tem números aqui, né? Que significa as MLs, né? Do que a gente tem que pôr nas receitas. Forma com furo no meio. Ralador. Balança. A balança, ela serve para pesar, né? Para ver quantas gramas devemos colocar nas receitas. E também, né? É muito utilizado na cozinha para outros fins. Cortador. Forminhas. Rolo de macarrão. Batedeira. Espátula. Liquidificador. Tábua de corte. Bacia. Espremedor de alho. Peneira. E medidor. Então, o que vocês vão fazer? Nesta página, vocês vão estar marcando apenas os utensílios que vocês conhecem, tá? Viramos a página. Página 36. Coloca a data, tá? Hoje é dia 9 de junho, né? Então, 9, 0, 9, né? De junho, mês 6 do 21. Coloca a data, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, meus amores? Complete o nome desses objetos de cozinha. Então, nós vamos estar completando, né? O nome dos objetos da cozinha com a parte inicial da palavra. Como vocês podem ver, aqui está faltando, né? A primeira sílaba, né? Então, vamos lá. Do que será? O que será que é esse desenho? É uma balança. Balança. Qual será que é? Ba, né? Balança. O B e o A para formar ba. E agora, copo medidor. Copo. Qual sílaba será que é? O Co, né? C e o O. O C e o O. Co. Vamos aqui. Liquidificador. Li Li Liquidificador. Onde será que está o Li? Aqui, né? O L e o I. Agora, meus amores, vocês vão fazer sozinhos, né? O Batedor de ovos. A Batedeira. O Medidor. A Peneira. O Ralador. O Rolo de macarrão. E a Bacia. Tá? Vão estar completando esses com a sílaba inicial. Agora, vamos aqui para a página 37. Hora de escrever. Você sabe como usar a cozinha com segurança? Ouvir e discutir as regras de utilização na cozinha. Então, olha só. Na cozinha com segurança. Tenha sempre um adulto por perto. Não mexa em aparelhos elétricos. Não toque em comidas ou utensílios quentes. Fique longe de facas, raladores e tesouras. Nunca chegue perto do fogão. Agora, eu pergunto para vocês. E em sua casa, existem outras regras para utilizar a cozinha? Converse com a turma. Então, compartilhe as regras de utilização da cozinha combinadas com os familiares e registrar alguma delas. E na casa de vocês, meus amores? Vocês têm regras que vocês devem respeitar ao utilizar a cozinha? Quando vocês vão fazer uma receita ou algo assim, vocês devem obedecer as regras? Quais são elas? Quais são as regras impostas aí na casa de vocês em relação à cozinha? Vocês vão estar registrando, né? Registre outras regras de segurança. Nesse espaço aqui, vocês vão estar registrando. Quem consegue escrever sozinho, pode estar escrevendo. Quem não consegue, pede ajuda aí para o familiar para escrever. Pode ser uma ou mais, tá? Pode escolher uma regra, né? Que vocês devem obedecer aí na casa de vocês, tá? E anota aqui. Então, meus amores, agora que nós finalizamos, né? A nossa atividade lá do nosso livro letrar, nós vamos estar dando continuidade lá no nosso livro de experiências, né? Como nós estamos estudando, meus amores, no nosso livro de experiências, as condições de tempo, né? Então, nós vamos estar investigando durante alguns dias como que está o tempo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Hoje, nós vamos estar dando início, né? Por isso que vai ter algumas páginas que a gente vai estar deixando de lado, né? Por enquanto, para que depois que nós finalizarmos as nossas observações do tempo, que vai ser durante uma semana, a gente faz o registro, tá? Então, meus amores, vocês vão pegar o livro de experiências, né? Esse nosso livro aqui. E vocês vão estar abrindo lá na página 42. Aqui na página 42, escreve assim, o tempo na cidade. Registre as condições de tempo durante uma semana. Como a tia já falou para vocês, né? Nós vamos estar observando durante uma semana. Hoje é quarta-feira. Então, hoje, agora, né? Vocês podem sair lá fora, né? Nesse horário. Podem estar saindo, né? Sempre no mesmo horário, tá? Então, vão sair e vão estar observando como que está o tempo. Será que está nublado? Será que está chovendo? Será que tem sol? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão registrar aqui, ó. Quarta-feira, ó. Quarta-feira. Dia do mês. Que dia que é hoje? Tia falou já. Dia 9, né? Então, dia 9, vocês vão colocar 0 e o 9 aqui, tá? Dia 9. E aqui, vocês vão estar marcando. Se tem sol, sol entre nuvens ou chuva. Vão estar marcando um X aqui no dia de hoje, tá? Não precisa preencher os outros dias, porque nós vamos preencher conforme a semana, tá? Então, na página 43, nós vamos deixar, porque depois nós vamos analisar o gráfico, depois de terminar, né? A semana, né? Então, meus amores, nós vamos estar realizando também. Essa atividade é aqui da página 44. Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos observar aqui. Repórter do tempo. Brinque de repórter do tempo. Então, nessa atividade, vocês vão colocar a data e o que vocês vão fazer. Já que vocês vão estar observando o tempo, eu vou propor um desafio pra vocês. Vocês vão observar o tempo, né? Como que está. E vocês vão pegar a pochila de vocês e vão estar, né? narrando como se fosse um repórter, tá? Um repórter do tempo. Vocês vão estar falando como que está o tempo em uma dessas imagens. Vamos escolher. Por exemplo, aqui. Hoje, na cidade de Prudentópolis, né? Posso inventar outra cidade. Temos bastante chuva. Então, vocês... Chuvas com nuvens carregadas. Então, vocês podem estar escolhendo uma dessas imagens aqui pra que vocês possam brincar de repórter, tá? Vocês podem estar utilizando objetos, microfone. Podem estar utilizando algum brinquedo que represente microfone. Vão estar brincando de repórter, tá? E vão estar narrando uma dessas imagens aqui. E gravam um videozinho e manda aqui, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, meus amores. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Só chamar. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.